Em novembro do ano passado, Vilmar Vieira de Souza foi condenado a 19 anos e 3 meses de prisão pela morte do pecuarista e ex-presidente do Banacre, Mauro Braga. Consta na denúncia que Vilmar Vieira foi o responsável por contratar o pistoleiro Sardinha, que foi o autor da execução. A defesa do réu recorreu da sentença à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre. O advogado alegou que a decisão dos jurados foi contrária às provas do processo e pediu um novo júri ou a redução da pena. A relatora do caso, Denise Castelo Bonfim, negou os pedidos. O voto da desembargadora foi acompanhado pelos demais magistrados. Agora, com a decisão em segunda instância, Vilmar Vieira, que mora no interior do estado de Goiás, pode ter a prisão preventiva decretada. O pecuarista Mauro Braga foi assassinado com um tiro em 19 de dezembro de 2002. O crime de pistolagem aconteceu na porteira de uma das fazendas da vítima, localizada na região da Custódio Freire. Vilmar Vieira só foi julgado e condenado em novembro do ano passado, 21 anos depois do homicídio. Em 2005, outros três réus também foram condenados. E aí A Custódio Freire